DJ e o Wizard, o bruxo das aqueira Se quiser tocar, toca Se quiser tocar, escuta Ele pensou e lançou mais um Caralho, filha da p*** Vem com DJ e ele pensou DJ e ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca Sem nem te preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Ele te bota, soca, 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 soca Soca, 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 soca Sem nem te preocupação Ele te bota, soca, soca, soca Soca, 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 soca Sem nem te preocupação Depois do bailão Ele te bota, soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ele te bota, soca, 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 soca Obrigado.